Durante todo o dia, a capela do cemitério do Hospital Nossa Senhora das Dores ficou movimentada. Parentes, amigos e pacientes foram prestar a última homenagem ao médico Salvador Ferrari. Coroas de flores chegavam a todo momento. Com formação na área ginecológica e obstétrica, o pontinovense Salvador Ferrari foi médico da instituição por vários anos, sendo provedor por dois mandatos seguidos. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, doutor Ferrari deu entrada na noite da segunda-feira e encaminhado ao CTI, onde faleceu. O enterro foi na tarde desta terça-feira, no cemitério da cidade. Música 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 O que é isso?